Então, pensar aí uma estratégia, quem começaria para fazer, na verdade, colocar essa bola para andar e depois nós temos aqui uma conversa com o pessoal, com os estudantes, com os pesquisadores aqui, que estão muito interessados nessas dimensões de parceria, da forma como é construída essa pesquisa histórica compartilhada, que vocês sempre fizeram com todo o afeto, no melhor sentido do afetar, que transforma, que coloca em movimento. Então, uma alegria estar com vocês aqui hoje, nesse formato que a gente gosta tanto, que é dessa prosa aberta. Quem gostaria de começar? Eu acho que eu vou pedir para a Hebe começar, que eu vou comer um sanduichinho aqui, rapidinho, aí eu desligo a câmera para vocês me verem comendo, mas aí eu entro depois. Maravilha, Marta. E aí, que é Hebe? Estou aqui. Eu tinha certeza. Ah, não, é que agora você falou e aí apareceu você, tá? Eu não estava te vendo. Muita gente. Estou presente, estou presente. Talvez seja legal, né, Hebe? A gente não combinou nada, viu, gente? Eu tinha certeza absoluta que ela queria começar, mas tudo bem. Não, eu fui, eu não sabia, essa data de vacinação toda hora mudava e não adiantava nada, né, Junielle? Pedir para mudar a data para quando? Aí ia pegar a data da Hebe, se vacinar, enfim. Aí eu fui cedo, mas aí fui cedo, ia dar tempo de voltar, fui ao Rio, mas hoje teve um protesto na Roberta Silveira, não sei se você viu, dos comerciantes contra uma nova, novas medidas de fechamento. Aí pronto, aí demorei quase duas horas para chegar no Rio, aí atrasou. Então, eu fiz um sanduichinho sem ter que ir. Então, Hebe, eu percebo a gente começar contando como é que conhecer o Marilda e o trabalho, né? Quanto tempo a gente tem, Julielle, só para a gente se ouvir? Então, super tranquilo nessa fase inicial, nós podemos ir até uns 40 minutos com tranquilidade, menos ou mais, abrir para a conversa também, tudo tranquilo. Então, de repente a Hebe fala, depois o Marilda fala, depois eu falo, 10, 15 minutos para cada um, tá bom? Perfeito. A gente não dominou nada, gente. Maravilha. Isso é porque já está orgânico, já funciona. É, não, o nosso papo com o Marilda é fácil, é uma conversa antiga, né, Marilda? Então, tá, vou sair, vou ficar aqui, estou aqui, só vou comer. Tá bom. Então, eu vou começar, né, porque a gente com a Marilda não dominamos, eu achei que ela ia começar, porque ela está mais próxima, né, do Lagoa Lúcia, como a Junelle falou. Eu estou, continuo nos dois programas, para a graduação, no Lagoa, mas estou ligada, atuando no departamento lá da UFJF. Então, aí, eu ouvi e falei, não, vou falar do Bracuí e estamos juntíssimos, né, mas é fácil, realmente eu vou começar, então, contando as coisas, vocês leram alguns textos, já devem ter essa noção, mas a nossa relação, eu vou até mostrar umas coisinhas dos sites, vocês devem ter olhado, mas a nossa relação com o Bracuí, ela tem uma relação muito antiga, né, eu acho, eu não consigo ter certeza absoluta quando eu conheci a Marilda pela primeira vez, mas com certeza em relação com o Bracuí, em geral, ela ainda é dos anos 90, quando eu organizei o livro Resgate, uma janela alta por 800, sobre a fazenda do resgate em Paraná, que tem uma relação direta com a fazenda do Bracuí, do José Breves, e a Marta Breves escreveu o artigo, o caso do Bracuí, né. Nessa época... Hebe, só um minutinho, Hebe, Marta, se você estiver ouvindo, se puder fechar seu áudio, que está aberto. Aí, pronto, maravilha. Nessa época, né, o caso do Bracuí, para quem não sabe, ela trabalhava, trabalha com desembarque ilegal de africanos escravizados na fazenda, antiga fazenda de Santa Rita do Bracuí. E na época eu li a tese da, na dissertação de mestrado, eu acho, da Sandra Bragato, que era antropóloga, que trabalhava já com a luta da comunidade do Bracuí, e foi onde eu li pela primeira vez que eles tinham, quer dizer, a memória, tanto da doação de terras pelo fazendeiro, né, pelo José Breves, quanto das atividades, né, de tráfico ilegal, de contrabando ilegal de estabilizados que tinham ali na fazenda. Então, a gente teve esse primeiro, esse primeiro contato, mas que se reforça, né, quando em 2007, né, nós resolvemos, a gente já, o movimento, o Bracuí, ele, a partir de um determinado momento, a comunidade se organiza, né, para reivindicar o reconhecimento como remanescente quilombo, a gente vai ter um novo, um novo contato com eles, né, esse contato veio desde que, o meu contato com as comunidades de quilombo do Rio de Janeiro começou também nos anos 90 e 98, com a, quando eu participei da, do laudo, né, do relatório de reconhecimento da comunidade São José da Serra, a gente tinha uma primeira entrevista no laudo, com a dona Severina Nascimento, de 94, uma entrevista da Ana Lugão, as minhas entrevistas lá são de 98. Então, desde então, a gente também começou a acompanhar, eu, especialmente, o movimento quilombola no Rio, e eu e Marta, quando, na época do reconhecimento do Jongo como patrimônio material, quando resolvemos, a ideia foi da Marta, né, de fazer um grande projeto, a partir, né, tendo, tendo esses quilombos que estavam emergindo, se afirmando no Rio de Janeiro, a nossa hipótese básica é que eles tinham uma memória da última geração de africanos escravizados, que a gente usasse esses quilombos para fazer uma história do Jongo como patrimônio material, e foi aí que nós visitamos várias comunidades e fizemos, né, uma série de entrevistas muito fortes, impactantes, importantes no Bracuí, com a Marilda, com o Samuel Moraes e com mais uma série de outras pessoas, que quase foi, assim, uma descoberta à parte. O que era, assim, uma informação por alto, né, se torna uma memória, uma tradição oral muito impressionante, né, eu vou mostrar aqui muito rapidamente para vocês a... Deixa eu fazer uma apresentação. Deixa eu... Não, não é o Windows, não, eu nunca sei qual é o melhor jeito de apresentar, um minuto. Deixa eu ser... É isso. Bom, então eu vou apresentar duas coisas. Primeiro, olha, isso aqui, em 2009, vocês veem, nós já tínhamos, assim, esse contato com o Bracuí, e a gente tem aqui, né, eu acho que aqui a gente tem os dois. Um pouquinho dessa memória do Bracuí. Tá entendendo? Antigamente, os carros subiam quando saltavam, que é um ponto de desembarque. que só tava aqui num ponto que tem que trabalhar com o nome de Timorães, e subia essa estrada aí, que o Terce agora, que tá me dizendo que tem essa estrada do Terce, que antigamente foi o salto do Terce, que o carro roubou. E o comendador do Sônia da Verde, que era o comendador, que é o comendador, que faz contigo. Então, ele passava. Então, essa estrada que seguia pra cima, né? Aqui, um ponto de... que existia também, ali nesse barque, era de engorde também, sabe? Tinha aí um lugar aí, que eu não posso ver onde era, que é onde os escravos, quando chegavam, pelos tempos que eles viviam no mar, eles não comiam bem, então, pediam valor. Ficavam armados, mais vicios, ficavam batidos, então, ficavam sem valor. Então, eles escondiam por aqui, não precisa dizer aí, né? Passavam ali uns 10 dias. Aí, eles ficavam lá em Marambaia pra engordar, pra de lá, pra ver, pra... No solo dos ares, né? Um bocado ia pra Ilha Grande, um bocado vinha pra cá. Na Ilha Grande também tinha um ponto de engorda, que o meu pai falava. Bom, deixa eu parar, parei a apresentação. Vou fazer uma outra daqui a pouco. Bom, essa... Então, essa memória, ela... Isso resultou num filme, uma série de reflexões que nós fizemos, e num contato com essa pessoa fantástica, essa liderança maravilhosa, o que a gente aprendeu com a Marilda desde então, e ela já deu entrevista pra várias teses, ela é personagem de uma série de trabalhos acadêmicos, ela tem uma entrevista no site Global Feminismos da Universidade de Michigan, e depois nós fizemos um outro projeto juntas, né? Foi o projeto Passados Presentes, eu vou mostrar aqui rapidinho, que aí foi muito forte, que foi quando a gente teve a ideia de um pouco contar a história de tudo que a gente tinha descoberto, junto, né, de ir construindo lugares de memória nas comunidades quilombolas, um deles no Quilombo do Pracuí, no Quintal da Marilda, que é, assim, o lugar de referência do quilombo. Eu vou colocar aqui... Hebe, querida, quando você colocar, você pode desativar seu áudio para que não dê eco, por favor. Tá, tá, obrigada. Quer dizer, tá aqui... Então, esse é o site do projeto Passados Presentes, que, na verdade, a ideia é um circuito, né, que conta a história, a partir da memória das atuais comunidades da última geração de africanos, escravizados, e depois da liberdade, da pós-abolição, né, que começa, então, com a chegada no Valongo, com o fechamento do Valongo, a continuada da entrada no Bracuí, a migração para as fazendas de café, que o Quilombo São José é um exemplo, e depois as migrações de volta para as cidades, como o Pinheiral e a pequena África, no Rio de Janeiro. Esse é o circuito como um todo. O que eu vou mostrar, que vocês queriam saber dos bastidores, é eu convidar vocês para ver esse vídeo, que está aqui no site, o Quilombo Passados Presentes, que é exatamente o making-off, com tantos bastidores, e eu já vou te ligar meu som, viu? Mas eu vou primeiro chegar lá, eu quero mostrar um pouquinho de uma falinha da Marta e da Marilda, e aí eu termino. O que a minha irmã dizia na cabeça dele? Porque o meu pai, ele era uma pessoa historiadora. Aí as pessoas diziam assim, seu pai era um mentiroso. Gente, quem conta um ponto, é o mesmo ponto, né? E até eu conto uma historinha, que eu posso contar, que a minha irmã dizia assim, gente, Marilda, como que você conta essas histórias, porque eu não vi isso? Você ia dormir, minha filha. E eu tinha um privilégio, não sei se é privilégio, o que é, que eu aprendi uma história, e depois eu sabia contar, no lugar onde eu fosse. eu sabia contar aquela mesma história, né? E aí, quem diria, né, que essa história hoje ia estar fazendo parte, né, de toda essa educação, que se Deus quiser, e Ele quer, e nós aqui queremos também, né, através dos historiadores, através de todos nós que estamos aqui, de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, de cada idoso, vai se transformar, já está se transformando, em material didático, para estar dentro da escola, a história do negro, porque a gente não vê a história do negro, dentro dos materiais didáticos. Por quê? O Brasil tinha vergonha de nós, os negros? Ou ele tinha vergonha do papel que ele fez, sendo o último, né? Até libertar os próprios negros? Não é? É isso aí. Eu agradeço a todos. Voltando aqui, meu som, eu queria ouvir, pegar aqui... Vocês ainda estão vendo, né? Eu quero ver se eu volto aqui, se eu acho... Vai, vai. Muito obrigada a todo mundo. Ele era uma pessoa historiadora. E dois batadores... E guarda a memória... Gente, eu não vou conseguir achar a fala da Marta, eu vou citar de memória, enquanto ela fala muito bonito nessa mesma inauguração, que foi a inauguração do memorial no quilômetro para a Curie, que nós, como historiadores, nós aprendemos, nós descobrimos toda a história da... das estruturas, né? Da história dos desembates de africanos com a memória do seu Manoel Moraes, da Marilda. Então, ela reforçava essa relação, essa importância, o quanto o historiador tem a aprender nesse diálogo... nesse diálogo epistêmico mesmo, né? Onde a gente aprende, mas a gente ensina muito e a gente principalmente cria conhecimento junto. Eu acho que essa foi a nossa experiência, tem sido a nossa experiência, sobretudo com o Bracui e com a Marilda em especial. É isso. Deixa eu passar aí a palavra para as minhas colegas. Muito obrigada, Hebe. Marilda, depois... É... Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a Hebe, Marta, Juli... Juli, é o seu nome? Boa tarde a você, boa tarde aos estudantes, é com eles que o Brasil vai caminhar, se Deus quiser, vai ficar melhor ainda. Então, eu sou Marilda, estou aqui do quilombo Santa Rita do Bracui, nascido e criado aqui, fui nascido... Eu sou nascido com parteira, não sei se o pessoal aí todos conhecem o que é parteira. A gente precisa fazer uns trabalhos sobre as parteiras, né, Hebe? E... Meu umbigo deve estar enterrado aqui pelo Bracui, em qualquer lugar assim, porque naquela época não podia deixar jogado, não podia jogar no bicho, não. Senão, os bichos podiam comer o umbigo, o rato, alguma coisa. E eles acreditavam que dava algum problema para a criança. Olha só, né? Eu puxando para o assunto aí. Mas é isso. É... Vou falar um pouco aqui dessa história aí do negro, né, no Brasil. Quanto mais mexe, igual o povo aqui fala, quanto mais mexe, mais coisa surge, né? E o... a gente aprende muito, né, com tudo isso também, com toda essa história. Como vocês viram aí no filmezinho que passou aí, eu falo muito do meu pai, né? Ele era um historiador, ele gostava muito de contar as histórias, né? O que, para mim, parecia ser a invenção dele, depois a gente foi comprovando que não era a invenção, né? Não era a invenção, era a coisa que ele também ouvia falar dos pais dele, dos mais velhos, e ele também tinha esse poder de conseguir guardar as coisas para, num determinado tempo, se alguém gostasse de ouvir ou perguntasse, ele sabia responder, mesmo sem estar escrito, né? Sem estar escrito e nada. Apesar que meu pai sabia ler, né? Sabia ler, escrevia muito bem, e ele gostava muito de ler. Mas, assim, ele não tinha muito acesso a livros, essas coisas, né? Então, a maioria das coisas que ele aprendeu foi mesmo de ouvir mesmo, né? E eu guardei também esse dom dele, né? Talvez fosse que também gostava de ouvir as histórias, de contar as histórias, né? e estar junto com as pessoas contando. Às vezes eu falo que as pessoas têm que gostar de ouvir e têm que gostar depois de passar para frente. Então, quando eu recebo as turmas aqui, que a gente, agora, por causa da pandemia, está parado, mas antes, a gente recebia a turma, né? de universitário, de pessoas do ensino médio, escola comum mesmo para os pequenininhos. Então, a gente aprendeu muito como falar um pouco diferenciado para cada parte dessas pessoas, né? E quando a turma chega, os jovens, eu procuro deixar à vontade, não sou muito de ficar com a história muito pesada, né? Vocês podem ver que é o meu jeito de ser, eu conto a história do quilombo do povo negro sem muito, assim, interiorizar, né? Ficar se lamentando como uma lamentação. Eu procuro contar a história do povo negro com mais leveza, né? Porque, às vezes, os alunos já vêm de uma longa, de um longo estudo, né? E história não é fácil. Eu sempre gostei de história, mas histórias, às vezes, os temas são muito longos, né? E cansativo. Então, para não ter esse cantáculo, assim, né? Eu vou colocando uma brincadeirinha no meio, a piada, sei lá o quê, dando uma risada assim, né? Soltando alguma coisa para alguém estar perguntando já, estar cortando mesmo. Para quê? Para manter acordado, às vezes, as pessoas também, né? Porque, se não, vai virar uma história de milagre. E aí, então, eu paro, eu faço isso, principalmente, com os adolescentes, né? Que, às vezes, não está nem aí para que eu não ouvi isso, né? Mas, com os outros todos, também, eu faço isso, né? É da questão do... quando vem no Bracuí para aprender, ouvir, né? Nossa história local. Eu digo que eu sou uma historiadora da história local do Bracuí, somente, né? Eu não me atrevo a expandir muito, não, apesar disso, mas, mesmo assim, a história faz parte de Angra, que faz parte do Rio, que faz parte do Brasil, que faz parte do mundo. Né? Então, é... Mas eu sou, eu me foco mais na história local, né? Quando os jovens chegam, o grupo chega, a gente já começa com o café da manhã, né? Que é um café quilombola, que parece mais bom o rosto, né? E aí tem a contação de histórias, as trilhas, né? O banho de cachoeira, né? Tem que ver. E aí a gente vai falar de tudo e tudo isso do quilombo. E aí é um osso, né? Que é sempre uma comida do lugar, né? A gente oferece sempre a comida do lugar. E... E depois, quando tem uma roda de jongo, aí... E a despedida, já às cinco horas da tarde, vamos dizer assim, para o povo ir para as suas casas. quando... Teve uma vez que nós recebemos um grupo de crianças do Rio, de uma escola chamada Escola Universitária, não sei de onde, do Rio de Janeiro, mas era criança... Era... Era de quarto ano, parece, né? Se eu não me engano, coisa de quarto ano. E aí as crianças... A gente liberou assim para as crianças pedir o cardápio deles, mostrando o que a gente tinha e eles pediam o cardápio deles. Só que teve alguns que eles não abriam mão da batata frita. E aí nós... a gente não vai dar batata frita para as crianças, né? Aí resolvemos pegar a banana verde e fritar a banana verde, né? E eles comeram maravilhosamente achando que era batata frita, né? Tudo bem? Então, tem coisas assim que a gente tem que fazer para dar uma inventada boa aí para eles... ficar achando que estão comendo aquilo que foi atendido o que eles queriam, né? Vamos dizer assim. Mas... Voltando para o pessoal que chega, né? A costa verde, né? Marilda, querida, acho que sua imagem virou. Virou? É a câmera. Deixa eu ver aqui. Parece que caiu o celular, é isso? Dá a impressão que caiu o celular. Ou a câmera virou, inverteu. Inverteu, virou. Só inverter. É. Se não conseguir inverter a imagem... A gente está te ouvindo bem, Marilda. Eu me estima com uma coisa daqui que eu não sei mais. Tem um símbolo aí na tela que você clicou. Isso, perfeito. Ai, ai. É isso aí. Estou um pouco acostumada com esse negócio de tecnologia aí. Mas a gente já vai aprendendo. Tem isso, a gente aprende, né? Mas, então, a Costa Verde, né? Ela é uma porta aberta já na época dos primeiros negros a vir para o Brasil. A Costa Verde já é também uma porta aberta para a entrada desses negros, né? Para onde eles vão para todos os lugares aí do Brasil. Né? E... Aí entra a história desse José Breve, né? Que era o José Breve, que era o grande patriarca aí da escravidão para trazer os negros, né? Da África para cá. E ele, em Costa Verde, continua sendo... Aí já não é uma portinha, um portão estante carado de pessoas, né? Para ser escravizada no Brasil. E a gente aqui da Santa Vista do Bracuíza é que cada vez que a gente vai ouvindo mais dessa história, a gente vai vendo que essa... Essa fazenda aqui ela foi, vou dizer assim, construída estrategicamente, né? Ela foi... Agora o celular caiu mesmo. Ela foi construída estrategicamente para isso, né? Para o grande tráfico... Até antes não era tráfico, mas depois passa a ser... Mas para... Para a grande entrada desse povo, né? Para ajudar... Para construir o Brasil. Ajudar não quem não vieram ajudar, não quem não queria ouvir, né? Então... Mas... Né? E essas histórias ficam muito tempo paradas no tempo, muito tempo escondidas, né? Como eu disse lá no outro vídeo, né? O Brasil foi um dos países que mais... Se eu não estou... Eu acho que... Estou certo, o Brasil também. Foi um dos países que mais trouxeram medo, da África. Né? Se não parasse com isso, aqui ia ser a segunda África. e ia deixar de ser Brasil e ir para só ser a África, porque só... Veio muitas sessões, né? De lá para cá. E isso ficou muito tempo escondido, né? E só falava... A gente só via nos documentos as coisas ruins para o mesmo. Então, era muito comum a gente, às vezes, ver lá no livro o negro no tronco ou o negro só cortando cana e sei lá o quê. E a gente virar o livro rapidinho, né? Virar aquela página rapidinho para não ver aquela... Aquela história, né? Então, já pensou isso numa sala de aula para as crianças? Então, isso não dá nenhum... incentivo, né? Para que as pessoas continuem, principalmente as crianças, vendo e lendo sobre as coisas do Brasil, do ato negro no Brasil. Mas, voltando aqui para a comunidade Santa Rita do Bracuí, esse mesmo José de Souza Abreve, ele deixa essas terras sobre testamento para essa comunidade, né? E aí... A história agora, a gente até se... se mistura um pouco. Porque eu aprendo que ele foi bonzinho, que ele deixou para os negros as terras que ele gostava do negro. E aí, a gente... Depois eu aprendo que não, ele não foi tão bonzinho assim, porque, na verdade, ele já estava... não conseguia mais sustentar esses negros, porque negros também dava despesa. E ele fala assim, vão se catar, tomam as terras para vocês, e vocês que se virem, que agora eu não tenho mais responsabilidade que vocês. e foi uma... a gente... foi uma mistura danada de coisas, né? Agora, os novos, mais novos assim que eu, eles já dizem que os próprios negros já estavam fazendo suas lutas, suas revoluções, e ele não teve como... Ele teve que deixar as terras para esses negros, porque outros fazendeiros e não deixaram, porque nem todos os negros estavam lutando por aquilo. E o negro do Bracuí, que eles tinham suas casas, eles tinham suas rotas, eles tinham não sei o quê, tanto que isso pode ser verdade, que isso é verdade, que tem histórias, que eles... que o pessoal antigo dizia que eles... eles estavam nas suas casas quando chegavam muitas pessoas de tarde, né? E descansavam ali nas casas daqueles negros que moravam na fazenda, e... quando chegavam de manhãzinha, o... devia ser o avô do meu pai. E eles não... quando eles eram crianças, eles não viam mais ninguém ali, porque já era o tráfico, já era... os negros já vinham de noite, né? Escondidos para ir para a Serra Cima. Aí eu ficava, gente, Serra Cima, o que é Serra Cima, né? Aí eles iam para a Serra Cima. Por que isso, para a Serra Cima? Porque aqui é a Baixada, né? É onde tem a beira do mar, e eles carunhavam, subiam para a Serra, que ia lá para a Bananá de São Paulo, que passa um dia de Vida aqui para a Bananá de São Paulo, e de lá ia para São Paulo, ia para a Misa, que estava tudo controlado. Então, por isso, as pessoas diziam que eles iam Serra Cima. E outra, ainda tinham tarde de Nego Turbo, eles iam para Nego Turbo. e eu achava que Nego Turbo era um negro tão negro, mas tão negro, não dava nem para ver, por quê? Então, quando a Marta e o pessoal bem faz a história, aqui, não, Nego Turbo é uma cidadezinha, não é, Marta? Nego Turbo é uma cidadezinha lá para a Bananá de São Paulo, e eu achando que era um negro tão negro, tão negro que não se dava para ver, porque Turbo para nós, Turbo, é que é mais preto ainda do que os pretos, então ele é Turbo, a noite está Turbo, está muito escura, não dá para ver nada. Então, Nego Turbo para mim era uma pessoa assim, muito assim, eu ficava imaginando isso. Então, voltando aí nessa história, então, esses negros aqui de Santa Rita, eles já tinham suas casinhas, já tinham seus terrenos, já plantavam suas coisas. Está difícil para saber se aqui, uns dizem que tinha senzala e outros dizem que não. Realmente, a gente não achou vestido de senzala, né? Onde eles dizem que era senzala, que era senzala, é onde o rio está passando agora, né? Mas, não se sabe bem certo, apesar que lá tem, perto do rio tem uma uma parte lá que a gente olha assim, e acha aquele caquinho de louça, né? É um sítio arqueológico que é atrás da igreja. Mas, ali também, onde a igreja era a casa do José de Sousa Breve quando ele vinha ou quando ele passava por aqui, para ir lá para os vales também, porque eles tinham a mesma, como diz o povo aqui, da mesma curriola. também não por rio, ó. E, então, é isso, né? Esse, há uma, há uma junção de histórias no quilombo Santa Rita do Bracuí que a gente vai lá no começo, o primeiro começa a ouvir, a gente volta já no pós-finalzinho da escravidão, é um misto, né, de histórias juntas que a gente não, a gente, às vezes, né, a gente não sabia diferenciar isso aí. aí, aí, vindo os historiadores, né, a gente começou a entender e aí, algumas vezes, conseguiu partilhar isso. E acho que Marilda caiu. Ela congelou, a conexão lá, às vezes, ótima conexão, né, tá excelente. Tá, tava super bom. Ah, e ela tava com uma imagem boa também? Congelou. Ver se ela voou. Marilda, você está nos ouvindo? Acho que não. Tentar ver. Bom, eu posso começar. Talvez, Marta, se você puder, aí, quando ela conseguir, a gente... Eu vou mandar uma mensagem pra ela, pra ela entrar de novo. Vocês tiveram um gostinho, né, do que... Maravilhoso. Alguém, alguém postou, né, alguém colocou ali no chat, não é? Que droga essa pandemia, né? que não dá pra gente ir lá ouvir essas histórias da beira do rio. Vocês tiveram um gostinho do que é ouvir as histórias da Marilda, né? são, assim, de uma força, de uma força narrativa, de uma força política, de uma força identitária, e de um envolvimento que é o que a gente diz, né, num dos textos que vocês leram, a importância de ter contato com pessoas, né, como Marilda, que tem muita história pra contar, que tem muita vivência de luta, que tem uma performance, e ela nem falou do jogo, da importância do jogo, da folia de reis, aí voltou. O microfone tá fechado. Acho que foi a internet aqui que deve ser dado uma... Deu um pico, deu um pico, palavra surto de novo, eu tinha começado a falar, mas já... Aí, então, essa... Esse engenho de cachaça, né, ele, o Breve, já usava essa... Esse... Água ardente como moeda de troca, né, pra ir buscar mesmo lá na África. Essa é a história, aí, que a gente também, né, até sabiam que ele fabricava cachaça e que vendia, que vendia, o pessoal mais antigo falava. Mas, assim, não sabia que era... Ela era uma moeda de troca, não? Pra... Pra comprar esses livros, muitas vezes. Nós temos também aqui um dos navios, né, que é o Brigue de Camargo. É... A gente sabia da história do Brigue de Camargo, que foi o... ele veio... Não aportou, né, ele não chegou à terra. O pessoal dizia que ele não tinha chegado no porto do Guimarães, parece, né? E... Quando... Como já era, já estava... Não podia mais trazer negros pra ser escravizado e foi também um... Esse... Foi um tráfico também, né, vinha contrabandeado, esses negros, vamos dizer assim, a marinha bateu em cima, acho que foi marinha, sei lá, sei lá o que foi, e... E o que acontece? O capitão afunda o barco com as pessoas dentro, com os negros dentro. É... Esse navio era um navio tumbeiro, onde vinha pessoas deitadas, né, dentro, lá, fundo. Isso está... Não sei se está bem comprovado isso, se era mesmo, mas... e morreu muitos negros, e eram negros mais jovens, homens, maioria homens e jovens. E... E hoje, né, como até... Houve essa... A gente sabe, conhecia esse... Esse negócio, esse programa do navio, não sabíamos o nome, né, dele, contava a história só do navio que afundou na Baía da Ilha Grande, perto dos lugares aqui e tal, mas não sabíamos o nome. E aí, quando o pessoal vem fazer a pesquisa, Marta Abreu, é, e a outra moça que faleceu, ela, ele... Ele fala... Aí ele fala o nome, porque tinha um jornal, tinha tudo isso, aí o nome, né, teve repercussão e muitas outras coisas. E aí, ele... Esse navio que foi afundado por algumas pessoas que estavam... Não estavam lá deitadas naquela fuma, sei lá o quê, eles... Alguns se salvaram, né? E aí, Marta e Ed traz o nome de todas as pessoas, né, que hoje tem lá na placa de memória do Bracuí, lá da... Aqui no Quilombo, né? E... E acho que pra nós foi muito, assim, uma... Gratificante, né? De ver... Né? Não... É... Claro, é triste isso, é triste, mas ver que aquilo foi realidade e que tem, né? O nome... Então, hoje a gente chega lá, né? O pessoal fala o nome do tipo, O tipo, né? Para as pessoas e eu gosto muito de fazer uma brincadeira com as crianças, é como se eu trocasse elas, o nome delas, né? O lugar de onde elas estão, eu pergunto qual o seu bairro? Ah, eu sou do bairro tal. Então, hoje você não vai ser mais do bairro tal, você vai ser aqui do Bracuí, seu nome vai ser tal e eu vou te levar para um outro lugar, trocando tudo. Aí as crianças entram no... Automaticamente, eles entram naquela história, né? Como que pode? Uma pessoa nasce lá em outro continente, sai de lá sem o seu próprio nome, chega num outro lugar, né? Com outro nome totalmente trocado, uns costumes diferentes, tudo diferente e é obrigado a ficar, né? Então, eles conseguem se transportar para aquela época e conseguem... Até eles falam, né? Muitas coisas. Não, tia, isso eu não queria, não sei o quê, quer ver, quer mexe. Então, a gente brinca assim, né? Com as crianças, os mais novos. E aí a exposição lá Memória História é muito certificante nesse sentido também, né? A gente está conseguindo passar para as pessoas que vêm ver a história com mais leveza, ver a história mais... Se transportando mesmo para que ele viver com aquele tempo. E... E é isso. Pode continuar falando? Opa! Se não, quando esses alunos virem aqui, eles vão saber de tudo. Me dá, Marta. Marta? Tem que ter um tempo para eles perguntarem também depois, né, Sinele? Eles vão perguntar depois, aí você vai voltar a falar, tá? Tá bom. Vou ver breve. Obrigada, Marilda. Obrigada, Marilda. Como sempre, assim, um show. O que eu vou falar depois da Marilda e da Hebe? É sempre um show. E a gente sempre... Ela sempre conta uma história nova, né, Hebe? Assim, a gente tem horas e horas de entrevistas com a Marilda, assim, sempre uma nova conversa, assim, como é que você não contou isso antes para a gente, né? Então, essa relação entre... Essa parceria que eu acho que Hebe me pontua também, né? É que vem dando frutos até hoje. E eu falei, Marilda, assim, o quanto a gente aprende em cada visita, em cada ida, com você e com a comunidade, no local, né? Esse memorial que a gente construiu junto é fruto do último projeto que nós fizemos, inaugurado em 2015, que conta a história da comunidade, as outras marcas da comunidade, não é? É o jongo, a juventude, que hoje luta pela terra, a associação de moradores, as festas de jongo, as festas de Santa Rita. Então, é uma comunidade com muitas famílias, centenas de famílias, e a ida lá, ela realmente transforma tudo. Acho que é o sentido profundo de uma educação antirracista, é o transformar e ouvir as histórias e conhecer a sabedoria da Marilda tão profunda, né? E eu digo a vocês que a Marilda leu todas as nossas entrevistas, né, Hebe? A gente tem, a gente no Bracuí, a gente deve ter umas 60 horas de entrevista, uma vez a gente chegou lá, acho que nem Hebe, nem eu e Hebe vimos todas tanta, tão profundamente para montar o filme, porque a gente tem um filme, Jogos, Calangos e Fulis, que o Bracuí é uma das comunidades centrais, depois tem Passados Presentes, que é um outro filme, que o Bracuí também é a comunidade central, e aí a gente tinha dezenas de entrevistas e a gente devolveu as entrevistas, a Marilda assistiu todas as entrevistas, todos os livros que a gente, o resgate, Hebe, eu dei um resgate para ela, o que você comentou, em todo o livro nosso que a gente publica, a gente leva lá. Eu não prestei, não prestei, só que tá. Mas é, ela agora, a semana passada, sumiu o meu resgate, mandei o PDF, então eu acho que a gente tá tratando muito dessa parceria que talvez seja o que mais interessa a vocês, ou que é uma das coisas mais gostosas de falar, que é um trabalho que já vem, acho que é desde 2006, 2007, e o enorme aprendizado nosso, acho que Hebe se referiu a isso, Hebe começou até antes, no final dos anos 90, fazendo o relatório primeiro do quilombo de São José da Serra, depois a gente fez o segundo relatório do quilombo do Bracuí, fez o relatório do quilombo de Pinheiral e fez o do da Pedra do Sal, mas o primeiro, acho que foi muito importante na experiência da Hebe, de fazer, conhecer, entrar diretamente mais em contato, acho que a Ana Lugão já estava fazendo isso, elas tinham um projeto de pesquisa juntos, sobre as memórias do cativeiro, Hebe, acho que nem você tinha ideia de que tinham tantas memórias do cativeiro, nos anos 90 do século XX, no final do século XX, ainda podia se visitar uma comunidade, foi o que Hebe fez em São José da Serra, e conhecer, através de entrevistas, genealogias familiares, uma história que vai rápido ao século XIX, e uma tradição oral, no caso do Bracuí, então, uma tradição oral de histórias, de causos, e mais causos, que é a comunidade que mais tem o que a gente chama de uma tradição oral centro-africana, de contar a história através de contos, contos que misturam personagens escravos, escravos que existiram, com aventuras impressionantes, que revelam muito da luta política dos escravizados contra a dominação, a Marilda conta casos incríveis do, agora esqueci o nome do escravo que foge, tem lá no nosso filme, a Enorra, a história, e aí a Bárbara, a Abel fez a edição do filme no passado e presente, cada um do Bracuí contando um pedaço da história, e aí a gente editou a história do Cirilo, né? Então, a gente está no testamento. Aí você vai no testamento, está lá o Cirilo como escravizado, então é fantástico, é a história contada através da tradição oral, então nessas comunidades a gente foi se surpreendendo e aprendendo cada vez mais com essa tradição oral, com a memória do cativeiro, com a memória das lutas do pós-abolição, com a memória da luta política pela terra, a comunidade do Bracuí foi ameaçada de expulsão desde que ganhou a própria terra, porque nunca ganhou de fato, o inventário foi, foi, foi o inventariante nunca, nunca doou efetivamente, depois nos anos 70 na Rio Santos, a construção da Rio Santos também, uma luta incrível, então a memória dessa luta, as pessoas com maior orgulho dessa luta, e finalmente a performance, a performance do jogo, que também é uma memória, é uma memória contada através da roda, através da dança, através dos versos, dos versos belíssimos, então para a gente, para mim especialmente, e acho que para mim e para a Hebe, a gente sempre foi um aprendizado enorme, a gente não teria conhecido tanto sobre o tráfico, sobre o tráfico, e o tráfico ilegal que subia a serra e alimentava violentamente as fazendas de café, como a Marilda fala no alto de serra, em cima é o Bananal, assim, no município central da produção de café, e a luta pela terra, a luta no pós-abolição, então a gente conheceu muito, e essa troca, é algo que a gente tentou escrever um pouco sobre isso, acho que nesse último, nos últimos artigos, tem um que a gente escreveu, que é fazendo filme, né, Hebe, com a Bel, de como foi essa construção coletiva, como foi essa parceria, e é bacana ouvir, Marilda, você falar, quer dizer, como que o saber da universidade e o saber comunitário, como eles dialogam, né, e acrescentam um ao outro, e isso traz uma potência, eu acho que isso traz uma potência muito grande para os nossos trabalhos e para a comunidade, e hoje, como a Hebe falou, a comunidade, hoje, né, ela é muito visitada, Marilda é conhecida internacionalmente, eu me lembro, Marilda, uma das visitas que você fez uma coisa incrível, você fez uma roda com os alunos todos, quando chegaram, e botou no centro da roda todas as teses e livros sobre a comunidade, né, foi assim, aquilo foi incrível, eu nunca me esqueço dessa performance, porque são performance, né, e ainda reclamou, porque não estava tudo ali, porque tem muita gente que vai lá e não devolve, né, e não traz de volta a tese, o livro ou o filme, né, então, é sempre bom falar com Marilda, é enorme, é até assim, é muito, muito forte isso para a gente, como que história, memória, memória, história, tradição oral, performance, e pode encaminhar tudo aquilo que eu falo até no filme, eu me lembro, Marilda, só para terminar e aí eu encerro para dar tempo de outras conversas, eu me lembro um dia que eu cheguei com os alunos lá, um calor, um calor, e quente às vezes, né, Marilda? Aí os alunos olhando aquele rio, né, logo para o rio, eu também, logo para o rio, e o rio é lindo, no Bracuí, aí a Marilda, então vamos lá para o rio, a gente fala lá do Bracuí, lá dentro do rio, então foi incrível, Marilda sentada no rio, todos nós em volta, ouvindo as histórias dentro do rio, né, obrigada, Marilda. Ai, que maravilha, nossa, uma honra, Marilda, abre o microfone. Os alunos falaram que é a melhor sala de aula, não existe outra. Maravilha, eu também acho, inclusive, é isso, assim, né, três mulheres maravilhosas, trazendo as experiências, e Marilda, trazendo muito disso, né, que eu venho também conversando um pouco aqui com o pessoal desse, dessa aprendizagem que passa pelo corpo, né, e essas imagens, elas são catalisadoras, né, pensar nesse rio, pensar nessa comida, pensar nesse sentido gregário mesmo, principalmente nesses tempos de pandemia, quanto isso é fundamental para a gente. Então, é um pouco nesse sentido também que eu queria, eu vou passar para os debatedores que querem fazer as perguntas, mas eu queria dizer isso, assim, o quanto que acompanho com uma admiração imensa essa parceria, porque, primeiro, o que tem de respeito aí nessa relação, né, Marilda, Hebe, Marta, e todos os pesquisadores que estão envolvidos no projeto, em cada frente desse projeto, é um projeto muito amplo, que já reverberou, e as ressonâncias são importantíssimas para a historiografia, mas o quanto que existe uma escuta sensível, e ao mesmo tempo, a circularidade do saber, né, essa coisa que vai, volta, e a gente vai percebendo, efetivamente, o que a gente chama do encontro de saberes, então, eu estou muito feliz desse encontro de saberes aqui, que é o que, a história pública que a gente acredita, que é fazer com, que é uma história participativa, uma história compartilhada, e, ao mesmo tempo, saber que nós podemos falar, e que temos essa, essa, esse acolhimento mesmo, assim, né, tanto no quilombo do Bracuí, quantos pesquisadores já estiveram lá e foram recepcionados, recebidos pela Marilda, quantos alunos das escolas, né, Niterói, Rio, ensino básico, que estiveram lá, o quanto que é importante o quilombo do Bracuí para a formação de professores de história, então, eu não queria também dissociar dessa dimensão do ensino, tão importante, claro que também da extensão e da divulgação, mas a questão do ensino de história, e é muito lindo ver a Marilda, que nós consideramos aí uma historiadora pública, no melhor sentido do termo, né, dessa figura que está ali diretamente nos embates e na relação com a comunidade nesses tempos, principalmente, então é uma alegria estar aqui, muito obrigada, Marilda, Hebe, Marta, e vou passar para os debatedores, quem pode começar, é só abrir o microfone, gente. Eu? Pode ser? Sim, Luiz, maravilha. Ah, tá. Boa tarde, pessoal, quero agradecer pela fala das três convidadas, a Hebe, a Marta, a Marilda, dizer que é um prazer estar nesse espaço aqui com vocês, é muito importante a fala, da Marilda também fiquei bem sensibilizado, muito obrigado mesmo, e faz a gente refletir sobre a importância, né, de dar importância aos saberes passados de pai para filho, e da memória principalmente. E também queria dizer que fiquei feliz em lembrar que eu já tinha visto um trabalho do Laboy, muito antes de cursar o mestrado, até mesmo de saber o que é o Laboy, né, a professora Ivana Stouse, lá da PUC, passou o filme Jongos, Calangos e Folias, e que me ajudou muito na minha monografia sobre rap, né, e essa musicalidade, ela está numa mesma árvore genealógica, então assim, foi uma surpresa muito boa para mim. Mas, enfim, a pergunta em si, ela vai mais no sentido da questão da Fundação Palmares, que eu li no texto que ela tem uma importância central, né, nesse reconhecimento das terras e no reconhecimento da cultura afro, né, como patrimônio cultural. E esse órgão, né, tão importante hoje, ele está presidido pelo Sérgio Camargo e tudo mais, não sei qual a posição de vocês sobre isso, mas eu gostaria de saber como tem sido a política da Fundação em relação às comunidades, enfim, aos quilombos, né, as comunidades do Jongo e tal, que lutam pelo seu reconhecimento como patrimônio e pela posse da terra. Se se manteve a mesma das gestões anteriores, se está mais conflituosa, se está mais difícil ou se as coisas estão avançando mesmo assim. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Obrigado. Valeu, Luiz. Quem mais? Olá, boa tarde. Natália Fernandes. Primeiramente, agradecer a professora Junielli pela oportunidade de a gente fazer esse debate com as autoras e os autores dos textos, textos tão pertinentes para as nossas pesquisas e para a nossa reflexão a respeito da história, do ensino de história, do produzir história, e agradecer também a fala das professoras Hebe Matos, Marta Abreu e a fala da Marilda. A Hebe e a Marta elas são professoras que foram muito importantes na minha constituição enquanto historiadora, enquanto professora de história, tiveram um envolvimento muito importante também com a escolha do meu objeto de estudo que me acompanha desde a graduação, então é sempre uma felicidade ter essa oportunidade de refletir sobre questões tão pertinentes. Eu escrevi para não ficar muito solta e uma das minhas questões tem relação com o que o Luiz trouxe também. E aí eu vou ler só para a gente tentar organizar um pouco mais. Os textos propostos para o encontro de hoje possibilitam uma reflexão acerca da importância da legislação para que nós, seja enquanto professores, seja enquanto historiadores, possamos fundamentar a nossa atuação antirracista. No caso da luta pelos direitos territoriais das comunidades quilombolas, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Brasileira de 88, que reconhece a propriedade definitiva das terras ocupadas pelas comunidades e o decreto 4.887 de 2003, que estabelece a caracterização de comunidade quilombola, que estabelece que a caracterização de comunidade quilombola se dá por critérios de autodefinição, são fundamentais. São eles que permitem a ação conjunta entre acadêmicos e quilombolas de efetivar essas políticas públicas e assegurar direitos. Tendo isso em vista, gostaria de fazer três reflexões. A primeira é, considerando a importante atuação da Fundação Palmares no processo anteriormente destacado e a atual direção da figura de Sérgio Camargo, como está a situação das comunidades quilombolas nos dias atuais? Tanto as que já receberam a titulação, como no caso das comunidades apresentadas nos textos, que é a comunidade São José da Serra, Bracui e Pinheiral, quanto as que ainda estão imersas nesse processo. Existe algum risco dessas comunidades sofrerem múltiplos de expropriação, invasão, violência? Acho que a minha pergunta é um pouco nesse sentido. A segunda reflexão é a seguinte. Se no contexto do início dos anos 2000, a atuação do historiador consistia na elaboração de relatórios técnicos e na construção colaborativa de uma contranarrativa da escravidão, qual seria a atuação do historiador nesse contexto atual? Uma questão, uma reflexão fundamentada dialogando com a primeira. E a terceira é a seguinte. Antônio Nascimento Fernandes, uma das lideranças da comunidade São José da Serra, afirmou o jongo não canta sozinho e não dança sozinho, precisa de um grupo. Tendo em vista o importante papel dos filhos e netos de africanos escravizados no processo de patrimonialização do jongo e refletindo sobre a importância da união e da oralidade, nas comunidades quilombolas, qual seria o papel da juventude quilombola nos dias de hoje? Seriam essas três questões que eu trago para a gente debater um pouco. Obrigada, Natália. Queríamos ouvir também os comentários dos outros debatedores. Eu ia começar a falar, Maria, voltada nessa mesma perspectiva da Natália. Os textos realmente eles foram importantes para mostrar para nós como que a construção histórica, né, como que essas garantias, essas leis que foram pautadas, voltadas para as comunidades tradicionais, o quanto elas sendo preconizadas no sentido de garantir esse direito, como que ao mesmo tempo essa luta que eles praticam tem que ser sempre constante e vigilante, né, porque a todo momento eles estão sendo alvejados nesse sentido. e quando eu li o texto do João que fala de como eles percebem que com a pesquisa eles veem o quanto é importante elas serem descritas, narradas, historicizadas, porque para eles é uma prática comum e quando chega o pesquisador dialoga com eles e eles percebem o quanto que aquilo é história, né, e a Marilda começou a falar dela falando isso. Há muito momento eu conversava com meu pai e eu percebi que o que ele fazia era história. E eu vejo muito disso lá no campus que eu trabalho onde conversando isso com as minhas alunas algumas chegam e falam nossa professora a gente dança o lindô desde sempre e agora que a gente está aqui na faculdade que a gente está cursando história a gente percebe que o quanto isso é importante o quanto descrever narrar sobre isso é fundamental eu quero falar sobre isso no meu TCC quero a sua ajuda e antes de vir para cá de licença essa aluna específico ela teve que trancar a faculdade porque precisava se deslocar tinha uma moto para se deslocar houve aqueles cortes de bolsas que foi bem naquele meado do governo Temer e aí entra um pouco no que a Natália descreveu nas três etapas das perguntas dela o quanto que essa regulamentação abre caminhos para os quilombolas entenderem como que a preservação desse patrimônio seja material ou imaterial é importante para a construção da história coletiva deles mas como que discutir atualmente a parte desse processo pandêmico como que a gente percebe que ao longo desses últimos anos o desmonte dificulta o acesso deles para a universidade e pela universidade e quais os desafios que a gente vê pela frente como que a gente pode fazer para continuar esse processo mesmo estando presente dentro desse desafio e o quanto quando a gente entra no site da fundação mesmo e eu fiz esse processo ao longo dos últimos semestres e a gente vê que o primeiro texto da Marta que foi publicado em 2003 2005 ou da Marta não da professora e hoje em dia a gente vai lá naquele mapa que é dinâmico no site da fundação e a gente vê que hoje em dia cada vez menos nos últimos anos tem tendo menos certificações menos visitas técnicas invisibilizando essas comunidades silenciando elas por meio da própria legislação o quanto a gente percebe que em vários momentos o governo lá que a gente sabe nos últimos 13 anos facilitou a promoção desse diálogo e como que nos últimos tempos isso vem sendo silenciado né então como tentar lutar realmente de forma enfim difícil dentro desse processo né como que a gente está nessa configuração de agora é um pouco do que a Natália pediu na primeira parte mesmo valeu Marina muito obrigada e para terminar aqui os comentários Rafael oi boa tarde eu antes de tudo queria reafirmar o professora queria reafirmar o agradecimento que feito pelos meus colegas a professora Junielle a professora Marta Herb e a Marilda por propiciar esse debate né trazerem tantas questões importantes para a gente no momento da nossa formação e nesse momento político que a gente está vivendo né e eu queria fazer duas questões bem pontuais a Marilda Marilda eu sou de Recife Pernambuco continuo aqui por enquanto nesse tempo de pandemia inclusive minha mãe também nasceu de parteira nasceu aqui do lado da minha casa aqui na casa da minha avó teve um big enterrado aqui também e me reconheci na sua história Marilda eu queria saber de você sobre esse processo que vem se construindo junto com a academia de reconhecimento da terra quilombola de reconhecimento da importância do patrimônio e se você consegue perceber dentro e aí é uma pergunta que caminha junto com a pergunta da Natália se você consegue perceber na juventude da sua comunidade mudança mudanças de perspectiva de autoestima de percepção de si após esse processo todo de reconhecimento da comunidade e uma segunda pergunta se houver tempo eu trabalho no meu doutorado já venho trabalhando também desde o mestrado com a questão religiosa com as práticas tradicionais de terreiro e o que eu venho percebendo pelo menos aqui em Pernambuco e eu sei que é um movimento nacional é os conflitos que vem acontecendo dessas práticas tradicionais com todo esse movimento fundamentalista religioso de algumas vertentes protestantes e são vertentes que elas têm um impacto muito forte nas comunidades e eu queria saber se na sua comunidade esse impacto também vem sendo sentido e se vem havendo conflitos entre essas práticas tradicionais culturais que tem também sua parte religiosa e essas práticas religiosas de algumas vertentes protestantes é isso obrigado maravilha Rafael então eu passo a palavra para vocês nós temos mais 20 minutinhos para encerrar esse nosso tempo até porque para não ficar muito cansativo aí para as convidadas também então fiquem muito à vontade para ver quem quer começar pode manter a ordem Marta Marta é a chefe então vou manter porque eu começo falando um pouquinho das primeiras as primeiras perguntas que tiveram ponto comum a Palmares a questão da da legislação são perguntas que apontam para o futuro isso é uma coisa que eu mesmo sinto quando leio meus artigos com Marta escritos antes de 2016 quase todos escritos antes de 2016 eles têm um otimismo que envelheceu quase que a gente tem que tudo fazer um epílogo problematizando as perspectivas de futuro que se tornaram realmente muito mais complicadas mas ainda assim eu queria chamar atenção para algumas coisas o que foi conquistado não dependeu apenas de governos favoráveis claro que eles foram fundamentais aliás foram eleitos por causa dos movimentos e da força de determinadas chegam a ter um sentido de consenso num determinado momento mas o movimento quilombola movimento por ações afirmativas eu acho que eles efetivamente tem algumas conquistas que não tem volta vieram para ficar então eu dou um exemplo a questão da auto identificação foi um decreto presidencial do Lula de 2002 que ficou foi questionado no STF e olha até ele ser votado até 2016 até ele ser votado em 2018 mas sobretudo até 2016 até a grande virada conservadora era muito dividido lá no Supremo ninguém sabia exatamente se aquilo ia virar um direito constitucional mesmo ou seria derrubado por uma ala conservadora que tinha presença não só no Supremo mas no próprio governo que era um governo de coalizão sempre havia muito conflito eu quase que diria que aquela vitória por unanimidade em 2018 é uma consequência da vitória do atual presidente entendeu o ataque à comunidade do João Bolas ele começou já em 2016 com o governo temer concordo mas em 2018 a ameaça foi de tal maneira que produziu o efeito do Supremo fechou pum ninguém mexe mais então hoje você tem uma legislação muito favorável principalmente a quem já foi reconhecido ou titulados são pouquíssimos porque ao mesmo tempo você tinha muitos reconhecidos e esses reconhecimentos passavam pela atuação da Palmares e pouquíssimos titulados porque a titulação é um processo super complicado não é só político ele é jurídico ele passa por direitos concorrentes são poucas comunidades que chegaram ao final desse processo o que a gente vê agora que eu acho que é a ameaça maior é que primeiro que como vocês já disseram ninguém mais é reconhecido a Palmares morreu e até segunda ordem está morta a gente quer dizer está morta ela existe como instituição mas enquanto tiver essa presidência não se espere nada dela a não ser ataque por outro lado como tem uma legislação que é fato quer dizer quem então você também não tem mais as políticas públicas para mesmo as políticas públicas para os grupos reconhecidos também estão razoavelmente ameaçadas mas quem está reconhecido está reconhecido eu acho que esse é um ponto vocês vejam agora na vacinação os quilombos foram tiveram primazia junto com as comunidades indígenas apesar dos ataques e o que eu acho que é uma das ameaças maiores é que por exemplo eles começam a atuar de fazer políticas públicas que aí vou pegar a frase do Tuninho que vocês citaram ninguém dança jongo junto a gente não faz as coisas sozinhos é tentar fazer essas políticas em termos de privados de auxílios privados para famílias quer dizer dividindo as comunidades eu acho que essa é a atuação mais perigosa eu vejo essa tendência desde o tempo do Temer mas ela se acentuou agora então as políticas públicas que aparecem mas elas aparecem sempre querendo ir pular a associação pular a discussão coletiva e direto na mão das famílias o que tem um potencial de desarticular as comunidades então é um risco quer dizer mas a história é um risco viver é um risco mas não estamos numa fase nós estamos numa fase realmente muito muito difícil mas eu acho que ao mesmo tempo a a a Constituição de 88 hoje com o reconhecimento do Supremo lá de 2018 é é coloca o que o movimento quilombola construiu até esse momento tem hoje uma base legal mais sólida do que tinha em 2015 então isso isso dá uma certa margem de resistência de luta etc eu vou deixar para a questão da juventude até o desafio para a universidade para a marca para a Marilda porque eu queria fazer um comentário que eu acho super importante mas tem um pouco a ver com o papel do historiador mas esse trabalho do diálogo dos saberes em função da fala da Marilda o quanto elas trabalham a ideia e é um pouco pensar o historiador que trabalha com essas com a gente trabalhar com uma história que nos diz respeito eu acho esse é um tema muito forte a minha história brasileira ela é uma história de muita violência a Marilda falou algumas vezes aqui você vê só parece não é só a história do negro não acho que a história do Brasil de qualquer brasileiro se vocês forem perceber tirando assim umas construções mesmo essas construções de uma família quatrocentona hoje em dia já não é tão bom porque o quatrocentão vai sair ali um genocida de índio não sei se é bom você ter se entende de genocida de índio tudo tem uma se você traz quando a gente pensa esse passado violento de uma maneira menos fantasiosa e traz para uma narrativa mais genealógica a gente sempre passa em trabalhos muito difíceis e esse trabalho de memória do Bracui da tradição oral ele é 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 uma joia para a gente pensar isso e a gente que a Marilda trabalha isso com as turmas quando ela falou em leveza falar uma história que ao mesmo tempo é tão difícil ela falou pouco aqui do o antagonista do José Breves porque o José Breves ele até o cuidado que ela tem de usar a palavra tráfica é uma coisa que eu também estou começando a falar mais de contrabando comércio criativo porque é claro que até para denunciar os fazendeiros que faziam isso na época é interessante lembrar essa palavra tráfico que é uma palavra naturalizada no século XIX no Capitulano de Abril ele fala tráfico todo mundo sabe que é tráfico de escravos sabe o que isso quer dizer? que no século XIX todo mundo tinha consciência que aquilo é um contrabando senão essa palavra não tinha pego do jeito que pegou mas a gente usar até hoje quando a gente está contando a história na primeira pessoa o traficado é o meu bisavô tataravô seja o que for é uma coisa muito dolorida quem é que quer ser descendente do traficado no Bracui eles tinham duas narrativas a Marilta sabe muito bem que ela tem as duas que você tinha a narrativa do José que era compadre do Pedro Ramos José deu as terras para aquela comunidade libertou as pessoas ao morrer ele libertou todos os escravos ao morrer então ele teve um excesso de culpa já tinha acabado o tráfico antes do que for mas o fato é que ele fez isso o irmão não deu liberdade para ninguém e deu a terra para esse grupo que morava nessa fazenda que era essa fazenda que eles contam era uma fazenda de chegada uma porta de entrada de recuperação das pessoas e onde muita gente morria agora as tradições as narrativas do horror passavam todas na fazenda vizinha né Marilda tudo era na fazenda do Pedro Ramos o dia que nós juntamos na exposição o testamento do Breves com a foto da fazenda vizinha e os dois eram culpados a Marilda sabe diz isso o tempo todo ela falou assim mas peraí a gente não quer essa foto aqui porque esse testamento somos nós esse aqui é o que é o que as pessoas onde as pessoas morriam onde as pessoas então é como se você fizesse duas narrativas e o grande desafio da Marilda e a Marilda faz esse desafio como eu jamais conseguiria fazer quando ela fala em leveza quando ela fala os nomes quando ela junta essas duas narrativas e se esforça para contá-la para crianças para adolescentes ao mesmo tempo valorizando a luta pela terra o jongo a tradição tudo que vem depois que tem muita história depois ela realmente faz um trabalho um artesanático de como lidar com esse passado tão difícil de uma maneira leve mas ao mesmo tempo profunda que possa superá-lo fazer esse passado passar e fazer a gente olhar para frente então eu queria só quase que destacar isso passou um pouco assim a leveza passou meio despercebida até porque ela não falou do Pedro Ramos mas para mim ficou muito claro o quanto esse é o trabalho esse trabalho de narradora da Marilda que a gente refazendo as mesmas narrativas reelaborando porque é um conjunto de saberes por exemplo o naufrágio que eles não sabiam que era o Camargo talvez não seja mas é parecidinho pode ser que tenha tido mais de um mas o fato é que é uma história muito parecida com a do navio que realmente afunda lá que a Marinha vai mas que o jornal de época disse assim não morreu ninguém a memória da da comunidade diz que morreu gente aberta que os jornais omitam as mortes é perfeitamente possível perfeitamente é o padrão o padrão do século XIX é de omitir o horror do tráfico ele aparece assim por esses documentos que já eu chamando tráfico do contrabando esse contrabando de pessoas desse momento final da escravização então eu não queria não deixar de falar isso o quanto o Bracuí é um lugar para contar ao mesmo tempo quando a gente fala da juventude do jombo da luta pela terra desde o primeiro momento e a própria memória o não perder essa memória quanto ninguém queria saber não era com eles era com o outro era os que chegavam e saiam que iam para o tufo não éramos nós nós fomos libertos nós ganhamos da terra e nós lutamos por ela mas nós não esquecemos esse outro apesar de ninguém querer falar estava lá nos anos 90 eles estavam contando para a Sandra Bragato não apenas do testamento mas também de tudo tudo mais que acontecia eu acho que eles nunca pararam de contar e isso é é um é um legado que eles se sabe então é a frase da Marta que eu citei mal nós descobrimos essa esse tipo de propriedade hoje em dia tem um monte de gente pesquisando isso quase toda propriedade do Vale do Paraíba de um monte de fazenda na beira da praia que era exatamente essas portas de entrada mas nós descobrimos isso pela fala pela tradição oral né de pessoas como a Marilda ou a Manuela Moraes eles disseram nos anos 90 começamos a ouvir falar a coisa foi e de repente hoje em dia tem um monte de historiador pesquisando isso mas estava lá era só perguntar para a Marilda ou para a Manuela Moraes que eles contavam é bom eu queria destacar esse ponto e aí eu vou deixar as outras perguntas eu acho que Marta e Marilda 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 agora responde também mas eu queria só comentar Marilda só um minutinho eu queria comentar um fato muito incrível da nossa relação nossa já longa relação quando o memorial estava pronto gente aí a Marilda não queria que aparecesse a imagem do casarão da fazenda do Grataú que a EBC referiu a fazenda do Pedro Ramos que era o senhor mal tudo que é de ruim acontecia na fazenda do Grataú aí a Marilda disse que não queria e aí fomos em missão especial foi nem equipe não fui eu e Ed passamos um dia lá com a Marilda negociando a permanência daquela imagem lá isso é muito bacana e aí uma teve um cartaz que a gente trocou porque realmente estava faltando uma pessoa importante a negociação da exposição aí a gente pediu para a Marilda ver se ficava um pouco mais com o Grataú lá e acabou ficando mas é só esse fato que eu e Ed fomos em missão especial lembra Ed e trabalhando que em última instância a gente podia separar contar a história da comunidade mas eles já sabiam eles são compadres no mesmo negócio é um jeito é um jeito de dizer indizível gente e principalmente quando você é herdeiro dos sobreviventes dos que trabalharam dos que foram libertos que ganharam as terras mas você não esqueceu os outros mas aí no memorial a gente foi foi uma missão especial não é Marilda nós ficamos horas ali naquele memorial depois se quiser você ela vai falar mas assim eu vou falar porque eu tenho que daqui a pouco eu vou ter que ir embora aí a diz aonde você está Marilda diz aonde você está aí você está na frente da Gama estou na escola da Aurea Pires da Gama primeira escola construída aqui para o pessoal do Quilombo a história da Aurea Pires é uma outra história a parte não 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 precisa contar a história da Aurea Pires não só não vai dar tempo não dá tempo explicar que você está na frente da escola quilombola só isso isso ela agora é uma escola quilombola segundo segmento foi muita luta também para isso acontecer mas está aprovada já como escola quilombola segundo segmento eu trabalho aqui na zeladoria já 28 anos e eu também foi a minha escola que eu vim estudar também porque ela era só duas salinhas quando começou a fazer e eu fui uma eu fui da primeira turma aqui da Aurea Pires e depois ela foi crescendo ela foi foi tendo tipo puxadinho foi indo foi indo hoje ela tem dois andares e tem 20 salas parece era aí assim mas aí foi a pergunta dos meninos né Palmares gente tá ela nos deu o certificado na gestão antes que eu não estou me lembrando o nome mas gente me desculpa mas vou sentar estou com idosinho aí Palmares hoje tem nada que nos representa lá naquela aquele cara que tá lá vou te contar e não sei por que que ele foi cair lá só que o presidente meu quis né porque ele não não é a favor do povo quilombola não né ele deixa até pra lá nem vou responder muito mas é que já pegando as duas perguntas das pessoas a gente tá os quilombos tá todos os quilombos acham que Palmares não tá representando a gente né infelizmente é mais uma coisa pra nos tirar do eixo pra tirar nossa que aí a gente não tem assim ninguém se afirmar caso de precisar né precisando nós estamos né que Santa Rita do Bracuí tá sendo bem dizer invadida né com a especulação imobiliária e nós não temos força pra brigar com esse povo né todo mundo quer vir morar no quilombo quer vir morar na 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 comunidade de Santa Rita do Bracuí ainda mais agora na pandemia porque é um lugar agradável arborizado água à vontade né mas tão chegando e chegando bonito e a gente simplesmente só olhando porque sabe lá com quem que a gente vai tá mexendo né então a gente prima por nós nossas vidas e pelas vidas dos nossos né então isso aí é um desabafo aí que eu faço é agora então que a gente perdeu a luta para o asfalto né que a gente queria os broquetes as coisas assim mais compatíveis com a com o meio ambiente mas a maioria quis o asfalto e foi asfaltada a estrada e agora a gente vê casas e casas subindo né mas fazer o que né estamos aí mas não desistimos nunca agora quanto a outra pergunta que foi feito qual seria o papel da juventude nos dias de hoje é o quilombo santa rita do braco igual os outros quilombos claro tem aquelas juventudes que são mais já chegadas que são mais aguerridas e tem os outros que são mais do do oba-oba deixa pra lá quando agora na pandemia né que a gente foi teve a vacinação aí sim houve agora um um achego mais parece da juventude porque quando eles viram lá pô eu com 18 anos 19 20 anos vou vacinar sim você vai vacinar então me parece que estão abrindo mais um pouco esses outros que não são muito chegado a história do quilombo ou chegado ou sabe a história mas não se importa opa tá parecendo que tá vindo alguma coisa boa pra nós então aí a gente explica a nossa luta pra poder ter essa vacinação que não foi de graça não foi porque o governo gostou da nossa cara não foi porque o governo não quis vacinar foi muita luta pra poder ser vacinado né e aí nessas coisas os jovens eles estão chegando mais e também nós temos a é nós estamos num dos quilombos um não acho que é o primeiro quilombo que mais manda jovens assim pra faculdade e e não manda muito não gente é quatro é três é dois é são esse o número mas mesmo assim em frente a outros quilombos que eu fui na LERJ uma vez e tinha representação de todos os quilombos do estado do Rio então aqui no estado do Rio quando foi perguntado quantos alunos quantas pessoas vão estudar numa faculdade por causa vão estudar a faculdade dos quilombos Santa Rita do Bracuí tava na frente que até agora nós mandamos quatro da primeira vez dois da segunda e mais três não mais quatro da primeira a menina fechou a tem uma que fechou a matrícula mas o Zé Ler vai voltar então o pessoal ficou assim é como os jovens das outras comunidades não se interessam pra fazer uma faculdade talvez fosse por isso essa força dos pesquisadores de tudo isso porque nós recebíamos também muitas pessoas na nossa casa pra ficar pesquisando jovens de outros lugares lá em casa já ficou pesquisadores um mês eu falava não é eu bem não tinha dinheiro pra ficar indo voltando pro centro do Rio ou pra Baixada não, fica aqui vai vivendo aqui nossa vida do jeito que dá e aí ficava lá um mês 15 dias 10 dias ou às vezes vinha 5 que voltava mais 5 pra fazer as pesquisas deles e tem muito relato dessas pesquisas muito desengraçadas primeiro que às vezes alguns pesquisadores pensam que o pessoal do quilombo é só chegar perguntar e responder que não é não ele ficava meio que atolado nisso mas vamos lá então os jovens talvez vendo esses pesquisadores naquelas épocas eles podiam estar falando opa também posso e foram se adentrando nessa coisa então o papel dessa juventude que fez essa 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 pesquisa não os daqui do quilombo é levar esse conhecimento e essa força pra pra diante pra diante né e eles estão aguerridos nisso maioria e já assim já veio outros que nem estão fazendo que não foram pra faculdade que também estão na na luta então isso é isso é muito bom né isso é muito apesar de ser poucas poucos jovens pelo tanto de jovens que nós temos mas já é uma uma grande força né aí aqui tá dizendo também como discutir o jogo com os jovens gente a foi a juventude que se agarrou o jogo porque eu na minha juventude eu não dancei jogo porque era feio era tido como coisa de macumba como coisa ruim macumba era visto como coisa ruim e e a gente não podia fazer isso até pela nossa religião né que proibia isso aí é porque eu sou da religião católica mas vocês a igreja católica ela é muito é não é que ela vai dizer que se você for dançar o jogo você vai amanhã já tá no interno você nunca vai pro céu mas ela vai comendo pelas beiradas ó isso não é de Deus não sei o que devagarzinho e a gente ia deixando essas coisas da comunidade de lado e aí quando veio o projeto pelos caminhos do jogo né feito com o nosso amigo Delsi e o pessoal daqui do Bracuí a juventude daqui eles trouxeram o jogo para as crianças eles trouxeram o jogo para o jovem então quem dança jogo aqui no Bracuí a maioria é jovem só os jovens não são as pessoas de meia idade nem e pouco mais velho que dança dois, três né mas assim a maioria nem gosta de falar de jogo ainda né o jovem não é o jovem não os adultos né nem gosta ainda de falar muito de jogo porque foi muito passado como coisa ruim como é coisa de macumba e é coisa ruim né e então são os jovens o jogo está parado porque houve muita jogo de apresentação então houve um embate aqui mesmo dentro do próprio clome inclusive comigo eu fui uma dessas pô vocês só dançam jogo quando vem alguém para ver vocês dançando vocês são dançam jogo quando sai para a cidade não sei para onde ou quando é chamado o jogo virou uma moela de troca aí a gente teve umas risgazinhas umas brigazinhas e também a gente viu que as pessoas estavam querendo se aproveitar muito dessas apresentações as meninas os jovens as crianças saiam para se apresentar só por troca de lanche né às vezes nem mandava aqui é longe nem mandava um transporte né e aí e as pessoas passando necessidade precisando das coisas e a gente foi parando um pouco esse jogo de apresentação mas aí que nem ficou nem de apresentação e nem de jogo aqui dentro para se divertir também deu uma parada aí agora com a pandemia que não parou mas é isso né nem é tudo é flores dentro uma dentro de uma comunidade também a gente também tem nossos embates então então isso é discutir o jogo com os jovens e eles entenderam qual é a diferença do jogo que eles estavam fazendo agora com o jogo que existia antes era um jogo para divertir a comunidade mesmo era um jogo para a família se divertir né e isso não estava tendo mais aqui no Bracuinho um jogo para divertir a própria comunidade para a comunidade se juntar e se divertir eu não sei se eu entendi bem isso aqui mas sobre o processo e reconhecimento da juventude a juventude tem elas conhecem o processo da comunidade elas sabem que estamos na luta com a titulação que nós somos uma só uma uma comunidade certificada conhecem toda essa nem todo mundo mas a maioria conhece da onde veio qual é a sua raiz tem né quem veio antes deles das pessoas quem está lutando hoje é eu falo assim gente o mesmo conhecimento né que meu pai tinha minha avó né vamos dizer assim e e do meu pai e a mim aí do do meu pai da minha avó né hoje esse jovem né que estudaram também ele já fala dessas histórias com outro olhar né é por exemplo meu pai quando ele falava da história ele não falava da Rio Santo não tinha como falar da Rio Santo porque não existia Rio Santo né eu já falo da história eu já ponho a Rio Santo mas eu eu nunca não entro a fundo na história da Rio Santo pra poder falar pras pessoas né que vem mas os jovens os jovens da agora eles já falam da Rio Santo eu tô indo embora por isso que eu tô aqui fora aí eles já falam da Rio Santo já falam da dessa dessa vivência deles de faculdade já falam então é assim eles contam essa história mais antiga mas também já apresenta as histórias da agora né hoje eu também já falo das histórias da mais antiga mas já falo de historiadores já já falo de jovens que foram pra faculdade então é um misto de coisa né então é isso a a gente não fica mais só contando aquelas histórias de antes né por isso que às vezes é quando alguém fala assim meu marido eu quero ir fazer uma pesquisa com você sobre a comunidade do Bracoim minha filha fala lá qual a sua pesquisa objetivamente por quê você não chega aqui eu dando a falar de tudo quanto é coisa e às vezes o que você quer saber mesmo a gente nem fala né por exemplo quer vir saber a história da escola então é a história da escola quer vir saber a história das igrejas é a história das igrejas quer vir saber a história da luta pela terra então é a história da terra e aí o Bracoim que vem aqui procurar saber acha né por isso nós fizemos projeto redescobrindo o Bracoim foi aquela história para professores mas que não deu muito certo mas foi bom foi bom porque teve muitos professores que vinham para cá eles não conheciam nada da história do quilombo e foi como se vocês tivessem que voltar numa sala de aula de novo por que eu falo isso porque a maioria dos professores é o diretor indo embora e aí a gente é como se botasse os professores de novo na sala de aula né principalmente professor de segundo segmento porque o do primeiro já estava mais inserido aí na história o primeiro segmento eles são mais introduzidos aí nessas coisas mas o de segundo segmento que vem de outros lugares não conhecia nada então foi como a gente achou um meio de estar inserindo eles nessa história do quilombo né aí a outra pergunta aqui é falou da religiosidade impacto e conflito gente por exemplo eu sou da religião católica desde criança que eu sei que aqui tem uma tem religião evangélica eu eu tinha amigas e amigos né evangélicos é os terreiros aqui não tinha terreiro né mas eu muita gente daqui ia praticar seus cultos principalmente era mais a que eu conheci né era umbanda e as pessoas saiam daqui para outros lugares aqui perto em Angra mesmo para participar de alguns rituais dessas religiões da religião de umbanda mas era tudo escondido ninguém queria que dissesse né que os outros soubessem que eles faziam isso né então é essa coisa aí da religiosidade das pessoas fica muito difícil mas agora a gente tem aqui o MEC que ele é umbandista e ele está fazendo o terreiro dele e o impacto é o que todo mundo acha assim pô mas não precisa desse dessa religião aqui não é que é todo mundo falei todo mundo mas tem pessoas que dizem mas não precisa dessa religião aqui né é ainda é difícil para as pessoas entenderem essa a religião as outras religiões a não ser a deles mesmo que a gente o pessoal acha que é a única que manda que vai salvar o mundo né é resíduo daqueles dos nossos colonizadores vamos dizer assim é agora o então o impacto é esse as pessoas é é tipo um impacto na cabeça porque não há assim uma como o rapaz perguntou tem conflito não tem assim um conflito é é bater coisa assim mas tem o conflito mental né as pessoas passam quando o mec lá se veste com a roupa dele fica meio assim né como assim né e é isso então esse é o conflito né é o conflito de religiões ainda está meio que camuflado né não há um conflito assim de agressão dessas coisas não há mas na camuflagem tem né tem esse esse conflito tem e ainda e hoje em dia eu às vezes as pessoas eu fui lá em casa lá em casa é um quintal sala de aula né o pessoal diz isso então tem uma árvore e a sala de aula embaixo da árvore lá e e o próprio jovem daqui diz que a minha a minha diz que lá em casa é um é uma é um quintal sala de aula da Mário e então teve eu recebi já diversas religiões lá em casa né desde aquele que toma o chá um chá chá não sei lá qual é o nome é desculpa minha ignorância mas é até budista candombrecista não sei mais quem oi e e e a gente tem essa esse contato bom né essa harmonia boa essa fortaleza boa só que tem hora que eu vejo assim a pessoa dizendo assim pra mim igual quando eu já recebi uma família lá em casa que era candombrecista era um casal que tava é andando no Brasil e eles ficaram bravos comigo quando eu falei que eu era católica como assim uma quilombola ser católica falei gente como assim sobre não a senhora tem obrigação passar pra religião de matriz africana gente nós não somos obrigados a nada não pelo amor de Deus vamos respeitar o eu do outro quem vai ser eu sou obrigada a ser candombrecista se eu não quero então a mulher ficou irada comigo nossa e o mec que sempre fica me jogando uma pescadazinha vou te levar pro candomblé vou te levar pro candomblé eu falei assim olha mec se for da vontade de ter eu já vou pra onde ele quiser por enquanto ainda tô no católico mesmo então o conflito que tem respondendo aí assim é mais essa parte aí do ainda da conversa do entendimento do saber o que é né pra poder estarmos juntos mas o importante é estarmos juntos e conhecedores e sabedores das nossas histórias é e respeitando o próximo gente eu vou ter que parar porque eu vou ficar sem internet porque eu tô indo eu vou embora o professor até já fechou a escola eu tô aqui do lado de fora tá bom muito obrigada Marilda todo mundo encantado com você foi um prazer falar com vocês qualquer coisa a marca a Elie tem aqui o contato pode perguntar eu já fiz muito assim é as pessoas mandam as perguntas pelo whatsapp e eu respondo pra terminar a tese ou começar um trabalho porque pra mim educação é tudo e vamos lá tudo pela educação valeu demais Marilda muito obrigada agradecida vou escutando vocês até onde tiver internet beleza beleza Marilda se der bom acho que não dá pra tirar uma foto do Rio eu vou mandar depois pro Junielle fotos do Bracuí que tem no site do Passados Presentes tem algumas fotos vocês podem vocês podem ver ali o o o ambiente né e o que tirar foto agora eu espero oi ah vou com ela Junielle uma foto com ela que ela também tá falando a minha tela eu tirei vou mandar pra vocês ah que bom tá bom aí todo mundo mas depois a gente te manda Marilda obrigada é gente realmente é uma liderança impressionante né eu acho que é importante as perguntas de vocês foram ótimas Luiz Natália Marina Rafael vou encerrando Junielle que eu sei que o tempo tá curto mas eu não não consigo não falar só um pouquinho quer dizer a questão religiosa Rafael é muito variada entre os quilombos né você tem o quilombo do Bracuí que é bem mais católico você tem os quilombros no aqui não falando do estado do Rio né tem quilombros evangélicos no no norte fluminense São José da Serra é católico mas também tem a religião umbandista muito forte então há uma variedade religiosa e mesmo em termos do jongo há também uma variedade aí o jongo do sudeste é uma variedade enorme de situações é um jongo que se reconstrói em alguns quilombos é outros que nunca pararam outros que eram eram fortes continuam fortes então há uma é plural isso né eu acho que é o que a Marilda falou né a liberdade a diversidade não se impor uma ser quilombola é assim né ser jongeiro é entre os jongeiros há uma algumas algumas práticas de iniciação né que são um pouco mas fundamentais mas assim mesmo há uma variedade muito grande e como eu acho que foi o o Luiz que falou da importância dos jongos calangos e folias para o estudo do rapper depois né eu acho que é isso mesmo tanto jongos calangos e folias os três tem no verso a sua base a sua base de sustentação a sua raiz e sem dúvida nenhuma é algo comum a todas toda diáspora africana é a força o poder da palavra eu achei bárbara você conseguir relacionar com os rappers hoje Adriana Fascina já tinha falado isso para a gente né e a frase do Toninho que vocês falaram do jongo não se dança sozinho eu acho e tem que salvar o jongeiro e não o jongo porque o jongo o jongo o jongo vai se salvar o jongo está aí desde o século XIX mas tem que salvar o jongeiro essa é a grande bandeira política dos jongeiros que vocês têm razão e a Hebe também né assim o nosso tom é muito otimista até 2017 2018 até o último artigo não sei bem qual ano é 2016 não não teve um de 2018 Hebe esse que a gente publicou na história hoje ainda está muito quer dizer a gente já está escrevendo de uma forma mais triste com o Keila mas a gente está exatamente tentando organizar o que que tem o que que vai ficar ou o que que a gente acredita que vai ficar né que essa memória essa luta agora tem tanta pesquisa tem tanto filme eles estão online eles têm redes eu acho que eu queria terminar com um pouco com uma mensagem de esperança assim mesmo que está difícil ter esperança alguma coisa mas Palmares está um horror o Incra enfim não precisa listar né mas desde que o Jongo foi receber o título de Patrimônio Cultural do Brasil em 2005 foi organizado o Pontão de Cultura de Jongo e a Rede de Jongueiros a partir de 2007 que aliás a UF foi a sede lá na Faculdade de Educação sob a coordenação da Elane Monteiro e essa Rede de Jongueiros ela ainda existe isso é muito muito forte é uma rede de Jongueiros do Sudeste eu estou no WhatsApp eles têm um grupo de WhatsApp eu nem falo eu fico quietinha lá mas eles eles continuam se comunicando e isso é muito importante e o jovem Jongueiro essa rede obviamente eu não estou porque essa liderança que ela falou esses jovens que chegaram na universidade em contato com outros pesquisadores gente isso é de uma transformação eu sempre digo isso não vai esquecer hoje a gente tem que a gente conhece a Luciana Angélica que faleceu o MEC que virou candomblesista e outros que chegaram na universidade no programa da Rural da Universidade Federal Rural chegaram animados por essa rede de jovens Jongueiros que é uma rede variada de diferentes situações esses jovens uns em situação de muita de muita pobreza e é variada situação socioeconômica também e de acesso à universidade mas isso dá um potencial a eles que eu assim eu entendo que é a força política de continuidade que eles estão encontrando são as redes eles não estão sozinhos como estavam em 2000 não é que eles estavam sozinhos sozinhos porque eles se conheciam quando a gente começou a ir a festa em São José da Serra de 2003 aquela primeira festa que a gente foi já apareceram vários grupos quer dizer eles já se conheciam outros mas o movimento começou nos anos 90 nos anos 90 mas agora essa rede se fortalece essa rede se fortalece e isso é que eu entendo que vai ser a grande bandeira deles e Natália o que nós historiadores podemos fazer hoje é isso que nós estamos fazendo fazer aulas públicas colocar isso na internet mostrar a força dessa juventude a força dessa luta e dar visibilidade a essas estar junto acho que eu e Hebe a gente sempre convidar para live convidar para mesa redonda há muito tempo que a gente não fala mais sozinho dos nossos filmes sempre convida a Fatinha Marilda Toninha a gente também tem que chamar para manter o contato acho que manter o contato é fundamental eu digo sempre para os meus orientantes tem dois aqui meus que a gente que quando começa a se relacionar com o tempo presente com com sujeitos históricos a gente não para nunca mais né Hebe que sim porque essa parceria ela vai continuar em diferentes momentos pode se afastar um pouco mas a gente agora está com outro projeto que a gente quer reformar os memoriais e sempre vai tendo um outro projeto isso faz para depois que a gente entra fazer pesquisa com esses sujeitos históricos estamos juntos então acho que esse é o papel do historiador hoje né é isso e tem só para reforçar isso que eu também sou muito otimista não sei se alguém consegue ser otimista no Brasil hoje mas eu sou muito otimista de que essa força engendrada nos últimos 30 anos veio para ficar quer dizer qual foi o seu futuro quando eu falei dos nossos artigos eu esqueci esqueci realmente da história hoje eles tinham até 2016 um otimismo um pouco ingênuo nosso de que não ia vir esse contra-ataque reacional nós não os esperávamos entendeu então se não viesse o céu é o limite tudo isso aí sempre melhorar não foi o que aconteceu veio esse um ataque acionário que a gente não sabe o quanto ele de poder de instituição ele tem mas ele ele veio ele veio porque algo é que a gente ligar para que esse o céu não existe é sempre nada mas toca ainda assim mas ele veio porque uma nova força surgiu né então e essa nova força está aí é o que eu falei os quilombos o movimento quilombola a vacinação é um é um exemplo inclusive do ponto de vista legal ele é incontornável mas ele não existe só como uma ficção legal ele ele existe ele está aí né eu acho a mesma coisa sistema e os jongueiros a preservação dos jongueiros eles estão aí claro que eles são vulneráveis claro que eles a gente tem que estar junto no apoio mas mas não é tarefa fácil destruí-los. Eles têm uma rede, eles têm um movimento social, e eles têm um arcabouço legal no qual se apoiar. Então, também, está difícil ser otimista, mas não é fácil. Eles não é assim. Eles existem politicamente. Eles eram invisíveis antes de 88, eu acho que, por isso que eu falei que o movimento começa nos anos 90, as redes, eu acho que o quadro legal vai tendo condições de visibilidade, e essa gente está aí. Então, tem conflitos, é legal essa coisa da religião. O Bracuim é muito católico, a luta pela terra, durante muito tempo, passou pela pastoral da terra. As entrevistas do seu Manoel Moraes são todas dentro da capela, cheia de santo em volta. Os evangélicos já estão lá, há algum tempo. Uma das principais famílias jongueiras é evangélica, não é coisa nova. O que é novo? Parece o renascimento do Jongo e o candomblé veio pela juventude, e está crescendo de novo lá na comunidade. O MEC é um líder jovem, e é a liderança do candomblé. E a mironga do Jongo vai retornando, pela juventude também, mas, ao mesmo tempo, o registro mais autêntico, entre aspas, porque a Marta me bate, mas um Jongo que não era espetáculo, nós gravamos no Bracuí com um bando de gente, com um líder evangélico, o outro, juntou aqueles velhos que não faziam o Jongo há um tempão, e foi assim... A geração acima da Marilda, a geração acima da Marilda que a gente... E estava lá o pai da menina, que é evangélico, não é? Não, o seu Adriano não é evangélico, não. É o que é evangélico, é o Délcio, o tio, né? O tio do Délcio. Mas o seu Adriano que estava lá, porque tinha... Bom, mas o fato é, era uma geração mais velha que já não cantava, ou era um... Ninguém ali era de religião de Marisa Bucana, já não fazia o Jongo há algum tempo, o único que fazia alguma coisa era o Seixas, mas quando eles começaram a cantar, foi onde a gente viu o Jongo improvisado, o Jongo que estava dizendo coisas que a gente não entendia, que a gente tinha que chamar alguém para a gente decifrar, foi ali, né? Porque não era o Jongo espetáculo, né? Eles não estavam... Os jovens começaram a fazer. Só para contar esse depoimento, né? Eu acho que essa complicidade, o fato é que hoje eles existem, têm visibilidade, têm os seus conflitos, o risco do individualismo, essa tática de vir pelo dinheiro, além da especulação imobiliária, dividi-los, mas até isso, pelo mercado, mas já é um outro patamar de conflito, quer dizer, é reconhecer que eles existem, que eles são quilombos, que eles têm direitos e entrar por um outro viés, que pode ser, talvez, o mais destrutivo de todos, mas não é uma volta, né? Aquela situação de precariedade, invisibilidade anterior. Desculpa, só que eu... Sem... Ninguém consegue ser otimista com o Brasil, mas eu sou otimista com a força política que eles adquiriram. Eles estão na arena, estão no jogo. O que vai acontecer, eu não sei, mas eles estão lá. Ai, gente, muito obrigada. E é bom também estar com vocês nesse momento em que as reflexões também vão surgindo, essa coisa do tempo presente que faz a gente ir pensando as arestas e construindo argumentos junto, né? Foi, assim, uma aula incrível de conhecimento compartilhado, como o pessoal escreveu aqui, o Sávio, Fernanda, Olivia, todos os debatedores, debatedoras que estiveram aqui com a gente hoje também, porque eu fico morrendo de saudade, quero brindar lá no Labóia, ao vivo, com vocês, tão queridas, e com todo mundo que está chegando e que a gente conhece, como diz a Marta, conhece só pela telinha, né, Marta? E são pessoas com tanta força, com tanta vontade de fazer, então é um grupo muito especial, estou muito feliz de estar aqui com vocês e ter essa tarde junto, viu? Muito obrigada, Marta, Hebe, por esse super apoio, vocês sabem o quanto eu sou grata pela presença, vocês duas aqui na minha vida, nas minhas aprendizagens, viu? Muito obrigada, beijo aí para todos, eu volto, eu vou voltar com o pessoal daqui a 10 minutos, vocês querem falar mais alguma coisinha, Marta, está tudo tranquilo, Hebe? Parabéns para você, pela turma, pela aula. Valeu, gente, muito obrigada, beijo, abraço virtual aí para todo mundo, tchau, tchau, beijo!